Oi W Nerd, estamos aqui no evento Anime Week. Eu vou filmar aqui um pouquinho pra vocês. Espero que vocês duvam, né? Tem bastante coisa sobre animação japonesa. Vamos lá! Música 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 Come to the dark side. Gabi agora vai tirar uma foto com a Gazayuna. Show de bola. Cássia ali. É a carlequina com martelão. Tem o Batman ali. Tchau. 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 Opa, não vai cair não. Ah, acho que eu vou tirar foto ali. Será? Vou pegar uma espada dessa aí e vou tirar foto. Vai lá. Só tudo vem! Obrigado. 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 Eu vou dar uma folhada nessa aqui que é muito maneira, velho. Eu também vendo a revista, se você quiser, pela internet também. Sim. Se você hoje não estiver pulando e tal. Tem cartãozinho aí? Eu não tenho cartão, mas eu tô lotando aqui. Eu posso até botar aqui pra galera ver. Pode, pode. Isso que eu vou botar aqui. Mas é... Tem meus contatos aqui também, se quiser. Ah, tem atrás? Ótimo. Por aqui você me acha no Face. Entendeu? Aqui já vai estar gravado a galera. Você me achando no Face lá... Você quer o autor mesmo, né? Posso usar. Isso aí. Valeu. Vou pegar o banner também. Show de bola. Trabalho bacana. Gostei. Vai lá filha, pode ver, pode ver. Agora eu vou botar isso aqui pra gente ver também. Pra galera ver. Tem um desenhista aqui também, ó. Se você quiser comentar ele, dá uma olhada. Ah, isso é bom. Quase caiu aqui. Olha os desenhos bem feitos. Ah, é legal. Ah, essa é sua. Vou mostrar aqui pra você, pô. O desenho dele. Aí, ó. Quem sabe. Bacana. Quem tá? Aqui, no caso dos quadrinhos, a gente roteiriza, a gente desenha, a gente bota o T. Pô, bem feita. É o Namor, cara? Parece o Namor. Não, o saco morto. Isso aí é a cabeça, né? Sério? Isso aí é a cabeça. De novo, não dá a dor. Eu vou te ver, né? Você tem chique nervoso, o saco de luz. Cinto, gente. Fica mais forte de você. Então, a última comida é essa. É a concessão. Mais forte do T. É a concessão. A mentira. A bonita é, né? A co Привет. Essa da Suíta. É a bonequinha. Opa! Pausa para o lanche! É de geração em geração aí, ó! Olha só isso! Meu Deus! Mega Man não tem nenhum bonequinho do Mega Man! Eu quero, eu quero, eu quero, eu quero! Eu quero, eu quero, eu quero! É roubado, hein? No jogo, não dá pra ganhar. Precisa esquiar nele, não dá pra ganhar, não! Ah, é? Claro, né? Tem que fazer juiz ao nome, né? Mega Man! É um dos melhores mesmo, só pode! Nossa, velho! Que foda! É, com esse boneco aqui, galera, você pode habilitar ele no jogo dos Best Bros, muito foda! Valeu mesmo! É igual esses outros também, né? Tem o Fox aqui! O Sonic, porra! Muito show, velho! Sim, filho! Sim, filho! Galera jogando aqui, ó! Que a gente tá triga! Mar Space, vóu! Con nada! Olha eles… Observado! Se a gente tá chorando... Que que viu? Nossa Senhora tem na cidade! Nossa senhora... Tem é diferente.. Tá! Tá! 여기기 ỗ g � ct c nos v t on de com at on isas 片 Aêêêêê! Botas, botas e mais botas C R E C Y centralized, centralized, obviously, I am Terry in New York, Paris, Milano, A CIDADE NO BRASIL Caraca! 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 Então é isso aí gente, espero que tenham gostado, dá um like aí, se inscreva, se quem ainda não se inscreveu, tem muita coisa boa no próximo dia aí, e até a próxima tchau!